Frase do dia, programa Pira, se acaba agora! Tchulum! Toca a viola, toca a viola, toca a viola. Ô, rapaz, olha que beleza. A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las. Que bonito isso, né? A gratificação, a recompensa, o reconhecimento não tá na fala-fala, rapaz. Entendeu? Presta atenção nessa frase, ó. A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las. Você tem que merecer, fazer por merecer. Acredite naquilo que você está fazendo. Uma hora ou outra, as honras virão. Você pode ter certeza. Você pode ter certeza. E isso é só uma consequência. Só uma consequência. Daquilo que realmente você fez, fez com muito amor, com muito carinho, com muita verdade. Faça com verdade, meu amigo. Faça com verdade. Você sabe que imitar os outros, durante o tempo, dá certo. Mas depois, não dá mais certo. Não vai. Não vai. Entendeu? Chacrinha era um só. Ratinha é um só. Eu vou parar por aqui. Vou falar só isso mesmo. Frase do dia. Programa Piracicaba agora. Um são. Um é. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.